Cara, eu tenho que fazer o possível para me inserir, culturalmente, politicamente, socialmente e linguisticamente também, em termos de gramática. E como que é o dia-a-dia do CEO das maiores empresas de música do Brasil? Como que é o dia-a-dia? Você acorda e faz o quê? Você caga todo dia de manhã? Todo dia de manhã. Eu cago todo dia de manhã. E por vezes de tarde também. O meu intestino funciona, você não tem noção. Então isso é saudável. Saudável, graças a Deus. Mas essa parte eu faço inveja a muita gente.